E um mais real, como que a gente poderia fazer uso desse conceito com casos mais real? Por exemplo, com uma factor de pessoas, você pode ter ali pessoa física e pessoa jurídica. Você pode, inclusive, também ter dentro de um contexto, talvez até usando DDD, a construção de objetos ali, de entidades, que sejam diferentes entre um domínio e outro domínio. Às vezes eu tenho um cara que é comum ali, por exemplo, um cliente, ele é comum em dois domínios, mas na hora que eu construo ele para o domínio A, ele tem um comportamento, e para o domínio B, ele tem um outro comportamento. Então, eu posso trabalhar com abstração, eu tenho um domínio mais abstrato, que tem tudo que é comum para os dois domínios, e na hora que eu tenho as especialidades, eu posso ter um segundo nível de abstração, física e jurídica, por exemplo, dentro dos domínios aqui, dentro do domínio A e B, e aí, na hora que eu vou construir efetivamente, posso passar por uma factor, por exemplo. Então, na programação, dá para a gente afirmar que o campo de reuso é muito grande, desde que ele seja pensado. A gente pode até reutilizar métodos, fazendo uso, por exemplo, de polimorfismo, serve para você fazer um reuso de implementações de métodos. Então, no mundo de TI, em especial, quando a gente está falando de programação, reuso tem tudo a ver, inclusive para front-ends. Você pode trabalhar com micro front-ends, por exemplo, e a gente tem um conteúdo muito legal sobre micro front-ends aqui no canal, vou deixar aqui no card para você assistir depois. É uma forma de você reaproveitar até o seu front-end. De repente, um front-end de login, você pode reutilizá-lo, não com Ctrl C e Ctrl V, mas literalmente reutilizá-lo, para fazer uma autenticação e direcionar para uma outra página, como o Google, por exemplo, faz nas aplicações deles. Eles têm uma única interface de login reutilizada para todos os demais sistemas, o Docs, o Sheets, o Google Meetings, o Keep, e por aí vai. E, por fim, para a gente fechar as formas de reuso que eu trouxe aqui para você hoje, a gente tem também a normalização de dados, que também é uma forma muito inteligente de se reutilizar. E aí a gente está falando da camada de dados. Quando a gente faz uso da terceira forma normal, por exemplo, você não tem desperdício, não tem duplicidade de dados em mais de uma entidade. Isso pode ser muito bom quando a gente está falando de otimizar informações e de consistência de informações. Então o reuso, uma coisa que é legal dele, é que ele também traz para a gente consistência, padronização. E a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas percebe que até quando a gente está falando de dados, a gente tem reuso no mundo de TI, não é verdade? Bacana. Então agora a gente vai falar sobre os seis passos para que você consiga aplicar esse conceito de reuso. E aí, independente de ser com documentação, com codificação, ou então até mesmo com infraestrutura, são seis dicas para que você consiga extrair o máximo desse conceito de reuso dentro do mundo de TI. Então o primeiro step para que você consiga extrair o máximo desse conceito é você planejar antes de sair fazendo desesperadamente. Por exemplo, ao invés de você codificar logo de cara o seu projeto, faz um desenho, um rabisco rapidinho ali para entender, para ter uma visão mais periférica, mais abrangente do que você vai implementar antes de você fazer. Isso vai te dar a possibilidade de projetar melhor a sua solução pensando no reuso. A segunda dica é, quando você fizer esse desenho, você buscar se já não existe alguma coisa que já foi pensada para reuso e tentar logo de cara já reutilizar alguma coisa que já existe. um template, ou então parte do código ali que já existe e já esteja implementada, até para você evitar de duplicar, por exemplo, códigos, serviços ou até mesmo funcionalidades na sua infraestrutura. Então a segunda dica aí é, ao desenhar, quando você acabou o seu desenho ali, já tentar pensar na caixinha que você vai isolar, que você vai reaproveitar, e mais do que isso, já ver se não existe alguma implementação ou recurso existente para você substituir, já fazer uso do reuso de outra época ali que foi pensado para isso, tá bom? No seu desenho. A terceira dica é definir como você vai reutilizar aquele código, aquele recurso. É importante que você já tenha isso em mente, ou seja, já responda de cara essa pergunta, né? Como que eu vou reutilizar o que eu estou fazendo? Como que vai funcionar isso? Eu vou reutilizar isso através de uma função, através de uma interface, através de um protocolo. Então esse passo de idealizar como que o reuso vai acontecer também é importante para que o reuso seja efetivo, seja eficiente. Se você pular essa etapa, certamente o teu reuso vai cair e muito, né? Você não vai conseguir reutilizar tão bem aquela função que você está projetando. O quarto ponto é que você descreva de alguma maneira, vamos supor que você está implementando o seu código, né? Vai começar a implementação do teu código. Já coloca um comentário em cima explicando por que você está reutilizando, né? Por que você está construindo aquela função de forma a ser reutilizável, tá? Isso também ajuda as futuras pessoas ali que forem fazer uso desse método, por exemplo, a entenderem, poxa, foi pensado para reuso e foi pensado para ser reutilizado desta forma, tá? Então uma descrição, uma breve descrição bem sintetizada ajuda demais nesse sentido. O próximo ponto é fazer a sua implementação de uma forma totalmente desacoplada. Então você constrói o seu componente que vai ser reutilizado, né? Totalmente isolado, assim, até mesmo com interfaces para acessá-lo, né? O mais desacoplado possível de todo o restante do seu código. Testes, né? Tudo de forma muito individualizada em cima só daquele componente, tá? Isso vai possibilitar que você consiga reutilizá-lo de uma maneira muito mais efetiva, beleza? Porque se tiver começado a ter dependências, né? Essas dependências vão fazer com que o seu componente tenha um reuso muito menor. E aí, por fim, para você garantir que o seu reuso foi realmente efetivo, né? Aí sim você faz uso daquela funcionalidade através da sua programação, através do sistema que você está utilizando, do template, não importa, tá? É importante que você faça uso do componente que você está querendo reutilizar, né? Logo de cara. E isso vai garantir que você testou aquela ferramenta no campo de batalha, no teu dia a dia mesmo, com algo que era necessário para você. Dessa forma você garante que o propósito do reuso realmente foi atingido, né? Que você idealizou, projetou, aconteceu na prática. E se tiver algum problema, de novo, toma cuidado para não criar um acoplamento entre a implementação efetiva do que você está fazendo com o componente a ser reutilizado. E novamente isso pode ser até com o template de documento, tá? Pode ser que você faça uma alteração que seja estrutural, né? Que deveria acontecer para todo mundo no seu diagrama específico, né? E não alterou lá no template. Aí o template ficou desatualizado, tá? Então precisa ter esse cuidado aí de manter as coisas bem desacopladas, mas manter o coração, né? Que é o que vai ser reutilizado sempre com a última versão, sempre mais atualizado possível.